E ai play, eu estou jogando com Lilia, é a feiticeira, eita o gordinho vai morrer, é um personagem muito apelão viu, eu pensei que eu tinha matado bem uns 3, Matei só um e infelizmente correi, vamos lá, está carregando aqui a segunda habilidade dela, vamos lá, Eu recomendo quem não sabe jogar com Lilia, já treine, porque ela é ótima, Vamos lá, vamos jogar alguns jogos por favor, Lembrando que você usando a ulti, dá o put down, quase, Zera todas as habilidades, E volta como estava antes, ou seja, Se você usou o especial da segunda habilidade dela, e zerou, ai você usa o especial dela, que preenche tudo de novo, vamos lá, Vamos lá, Vocês podem nem ver, ó, Seja! Nossa, Seja! Seja! Marra! Meu Deus, vamos lá. O inimigo foi derrotado! O inimigo foi derrotado! Double kill! Você derrotado um inimigo! Viped out! Vamos lá! Come me show you some magic! Your team destroyed a turret! Hmm... I'm definitely not a crybaby! See ya! You will join me in the enemy! An enemy has slain! An ally has been stealing Spree! Ha! You have slain an enemy! You know... An enemy has been slain! Come come! Let me show you some magic! Killing Spree! Ha! Killing Spree! Ha! See ya! Request backup! Ha! 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 I don't deserve more! You have been slain! Request backup! Killing Spree! Ha! Up! shut down! Ha! Initiate retreat! Our turrets are under attack! Say no! Shut down! É, eu fiquei 4 barra 3 barra 10 Vamos lá Agora a gente carrega agora o time Infelizmente não deu, mas eu consegui levar ainda um Eu vou lá em raio O cueca triste de essa Lá não tem não A cueca desce sozinha lá pra baixo Olha daí Onde é que ela está? De ignora o que eu falei Quero cachorro, estou jogando A gente consegue carregar Pode terminar agora e finalizar o jogo Como eu disse, a Lili era muito apelona Só sabe jogar Olha lá vem Já veio um pra morrer Vamos levar o outro É que o tempo fica com medo Aí a gente corre Aí volta Não é pra voltar Wow Launch, attack We can be Initiate, retreat You have slain an enemy Hmm, I'm definitely Double kill Triple kill TRIPLE kill Killing spree Viu, pediram rendição Que era o personagem Ainda bem que foi tudo gravado Deite Izaque Izaque Me dei Me dei 3 reais de sujecil misturado Por favor Me dei 3 reais de sujecil misturado Me dei 3 reais de sujecil misturado Me dei 4 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 reais de sujecil misturado Me dei 5 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 reais de sujecil misturado